Trupa dinâmica tá vortendo, eu te acho Cara, eu nunca vi uma fantasia de Batman tão pobre, triste, que nem essa, cara Fora que tá suja e fedida, mano Ó a berebinha como tá esmagada, velho Opa, já tamo no ar Senhores, o tema da nossa semana, sejam bem-vindos ao... Descarga MTV Eu esqueci o nome do meu programa Porque é o seguinte, o tema da semana é... Hasta la vista, baby Palmas que funcionou Palmas, palmas que a MTV conseguiu funcionar, apertou o botão certo Ó, eu tô tipo um Batman de sarong, porque eu tô com vergonha da sunguinha e do cinto improvisado É o seguinte, essa semana nós vamos botar o Movie Awards pra boiar no Rio Por quê? Porque ninguém gostou da premiação Ninguém A MTV gasta muito dinheiro pra fazer isso Eles se esforçam, eles juntam uma patota de gente bacana Mas não premia certo, velho Santa paciência, Robin Porque filme bom de 3x1 Ou tem cena de sexo com atriz famosa e dá pra gente ver alguma coisa ali Do Antio Plexioplinho, Hatch of Life Que deu pra passar alguma coisa Ou sai muitos socos, tipo cena de muita luta De preferência com o Jack Chan e com o Parkour, que é muito legal Ou é tosco Porque eu gosto de filme tosco, né? Quem não gosta de filme tosco? Filme tosco é bom demais, cara Eu gosto demais de ver filme tosco Como eu gosto do Leo Madeira Ele é o único cara que fica muito encanado que vai pro descarga Toda vez que ele erra, ele olha meio bravo e fala Que merda, isso aqui vai pro descarga E tipo, ele fica se lamentando E a Luísa tem sérios problemas Eu gostaria muito que a gente pudesse... Olha meu cinto, olha meu cinto Eu gostaria muito que a gente pudesse ter... Acompanhamento psicológico pros VJ, sabia? Porque é uma triste... Não olha, não fica rindo, Vitória Não vou mostrar meu cinto de novo Não vou ficar meu cinto improvisado aqui É o seguinte Aqui os caras tem problema Daí, no máximo a gente ganha um vale-refeição Mas devia ter acompanhamento psicológico, cara Capitão, fecha aqui em cima pra mim, por favor Muito obrigado É o seguinte De todos esses programas Que a gente viu aí Aliás, de todos os... Ah, moleque, vai Eu me close ainda na sunguinha Murcha é foda, cara Com cinto, olha o cinto Olha o meu bate-cinto, velho Sabe o que é isso aqui? Não tinha nada na... Na... No figurino Eu peguei o cinto da... Mary Moon, cara Sei lá Enfim De todos... Você tá rindo, né, Renan? Você tá fudindo, mano Para de rir todo mundo de mim, mano Tô apertando meu bloco, não Hasta la vista, baby Ó É o seguinte De todos os programas de televisão do mundo O nosso é o único que ainda recebe carta, cara Recebemos carta Vitória Gazzaroli Cadê minha carta? Aqui, ó Recebemos mais uma carta E eu tô gostando muito dessa história Jéssica Correia do Nascimento Mandou Que o correio ainda existe Eu achava que com internet tudo tinha acabado o correio Que o homem tinha sido substituído pela máquina Nossa, mano Olha o desenho que ela mandou, meuzinho É você, velho Caralho Jéssica Correia Olha, segura aqui a carta dela Vai lendo a carta enquanto eu mostro o desenho Cara, olha aqui Fecha aqui, Rinaldão Ó Sou eu Com mil balões O Mionzinho Com o furico peludo aqui Tá vendo? Ó, tá escrito furico e tem muito pelo Mas o pelo vai até o calcanhar dele O furicão E o Mionzinho Tá de costas Ó o macaco do demo Que fica revivendo, cara O nosso macaquinho aqui Que tem mil vidas E essa aqui, quem que é? Estagiária Toda bonita Olha, fecha aqui na vitória Ela tá falando assim Mion, você esqueceu 500 balões Mionzinho, cuidado pra não se cortar com a gilete Ah, porque ele tá depilando o furico, Mionzinho Ó aqui, ó Aqui, ó A gilete pra depar A lâmina de barbear pra depilar o furico E olha só a nossa estagiária Palmas Adoro receber desenho É, com sua peruca As lêndia É Agora com sua orelha Tá pensando o que vai falar Mionzinho pensando Aí falou assim Obrigado E é o seguinte Eu não sei como é que a mulherada aí Suspira por mim Eu não sei como é que vocês dão esses prêmios aí pra mim É, porque Dá uma olhada no meu cor de cabelo Vê lá sair a cabelo de homem, rapaz É Macho mesmo é o Stallone É isso que eu queria dizer Meu herói, Stallone Obrigado Cara Deixa só a Rede Globo ver isso Você acha que assistir o Oscar e a premiação com a tradução do Reff Sabe o Reff? O Rubens Edval Filho Ninguém merece, cara Tinha que ser tradução simultânea do Jesse Imagina a tradução simultânea do Jesse com o comentário do Zé Wilker Putz, ia ser genial, cara Isso é que é televisão brasileira Enfim Vocês viram aí o Johnny Depp do Piratas do Caribe Que é um filme que eu ainda não vi Eu assumo, eu não vi Piratas do Caribe Mas tem muita gente que diz por aí que eu preciso ver lá Então eu vou acabar assistindo É, não sei por que eu tô falando isso Enfim Eu tô desertando, né? É, enfim O Richard Gere Esse maluco Ele não ganhou nenhum prêmio no Movie Awards Não ganhou Ele foi largar de lado Desde que ele encontrou a Carolina Casting usando uma coloração de cabelo cor de orquídea Pra, tipo, dar um pelado Ele nunca vai ganhar nada E é o seguinte Ele fez propaganda de coloração de cabelo no Brasil Isso é um puta bom sinal, cara Mas, ó Aqui ele vai ganhar um troféu muito especial Pelo conjunto da sua obra O conjunto da obra do Richard Gere Porque se você juntar todos os filmes dele É na boa, mano Não tem um soco Não tem uma capotagem em alta velocidade Não tem meia explosão Ele nunca saiu correndo do bandido E entrou no meio de uma De uma parade Como é que chama? De um desfile pra se Pra coisar Ele nunca deu um tiro pela sniper Ele nunca falou uma frase de efeito E matou o cara Nunca Então ele vai ganhar aqui um troféu Sabe qual? O troféu Bunda mole Descarga nele, mano